Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é o nosso podcast Sociedade em Foco. Hoje é o dia das mães, um dia delicado, um dia de alegria, um dia de paz, de muito sorriso, muitas coisas boas. Hoje uma cena me chamou a atenção. Eu estava em um restaurante e de repente aparece uma jovem. É, ela já estava em um restaurante, em uma mesa bem afastada, de repente aparece perto da minha mesa. Olhou para mim, assim, e depois se dirigiu ao lado do cantor, que lá tem música ao vivo, então ficou lá ao lado, dançando à vontade, descalça. Não estava mal vestida, estava vestida compostamente, mas ela estava bem maltratada. E se percebeu que ela não estava muito bem com as faculdades mentais. Aí ela dançou, dançou e depois ela veio à minha direção, passou por mim. E aí alguém lá no restaurante, muito inteligente, que usou psicologia, pegou ela, foi conversando, tirou ela dentro do restaurante, de repente chegou a polícia. Daí eu vi a polícia conversando, mas aí eu saí fora do foco. Não vi qual foi a providência tomada. Eu espero que tenha tomado a providência escabível, de levar para um hospital para tratar de pessoas com esses problemas. Veja as imagens. É triste, mas é realidade. Nós estamos num país que muita gente está entrando em parafuso e perdendo a noção do tempo. É uma jovem, bonita por sinal, mas ela está totalmente fora de ser. A gente fica por aqui, mas qualquer notícia que a gente tiver sobre esse assunto, voltamos a fazer um novo vídeo aqui, um novo podcast para o Brasil e para o mundo. E se você tem algum problema aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, manda para a gente o vídeo que a gente faz no nosso podcast e discutimos o assunto. Até lá. Tchau.